Olá pessoal, estamos aqui no Praia Park, né, Juazeiro do Norte e vamos fazer um tour pessoal nesse parque aquático aqui, excelente para vocês, conhecer essa estrutura, né, de lazer aqui em Juazeiro do Norte, pessoal, e é bacana pessoal que aqui as piscinas, né, tem ondas artificiais, ó aqui no Praia Park, faz parte aqui do complexo do Hotel Verdes Vales, onde eu mostrei para vocês, né, toda a estrutura desse hotel uma ótima opção aqui de hospedagem, né, em Juazeiro do Norte, que a gente vai fazer um tour pessoal aqui mostrando toda a estrutura, né, do Praia Park, lazer hotel aqui em Juazeiro do Norte, pessoal e vamos mostrando para vocês toda essa estrutura bacana, né, olhando aqui primeiro de perto, né, esse local bacana, onde tem as ondas artificiais, né, e aqui também no lado, né, tem aquelas as piosquizinhas bacanazinhas de areia e vamos mostrar para vocês esse excelente local, né, e fica até o final que eu vou mostrar para vocês, né, quanto custa aqui o valor da entrada, né, minha entrada e também todos os detalhes aqui dessa estrutura, pessoal, muito bacana. E vocês vão conhecendo aqui, ó, as ondas artificiais, né, nesse parque aquático bacana, né, aqui no Verdes Valos, pessoal, olha só, um motorzinho que joga, né, aqui a água, ó, tá parecendo o mar, né, e as ondas artificiais do Praia Park, pessoal, aqui em Juazeiro do Norte, fica aqui no bairro Lagoa Seca, né, de Juazeiro, e aqui nesse complexo aqui, né, é todo aquele hotel onde eu gravei para vocês, mostrando aqui toda a estrutura, né, que a gente agora vai girar, pessoal, mostrando, né, uma piscina bem grande, e vamos mostrando aqui com detalhes para vocês, né, aqui no Praia Park, Juazeiro do Norte, pessoal. Vamos aqui para essa outra parte, né, bem bacana. Lembrando que aqui, pessoal, dispõe de bares e restaurantes, né, você que vem aqui conhecer, passar aqui a tarde, né, tal de semana, nesse local agradável, aí aqui dispõe, né, de bares e restaurantes, vamos conhecendo aqui, ó, e essa piscina é bem longa, né, aqui, bem bacana mesmo. E aqui tem um escorrega, pessoal, bem grande, ó, onde o pessoal desce lá de cima, né, pulando, esse escorrega aqui, bacana mesmo, né, tem que ter ninguém descendo agora, mas aqui, vocês vão conhecendo aqui essa estrutura, é uma estrutura bacana aqui, pessoal, né, e do Praia Parque, local bem amplo, né, bem agradável, e olha só que bacana aqui, pessoal, mostrando aqui os locais de lazer, né, aqui, nossa querida Juazeiro do Norte, pessoal, vamos aqui conhecendo, ó, e mostrando pra vocês toda essa estrutura, né, aqui, ó, água corrente, bem agradável aqui, ó, tem aquelas pequenas escadinhas, né, da criançada gosta, isso aqui é o, a diversão é garantida, né, olha só que bacana, né, toda essa estrutura, né, aqui no Praia Parque, pessoal, tem os corregos pra criança ali na frente também, né, tem aqui essa sereia, aqui nessa parte, né, fazendo aqui o tour, né, aqui no Praia Parque, pessoal, com ondas artificiais, né, a que se dispõe de muito, muitas piscinas, né, aí tem essa parte aqui também, pra criança, né, pra criançada, piscina de criança, aí tem aquela outra também, aquela piscina que tem a baleia, né, também de criança, aqui, em Juazeiro do Norte, pessoal, bem bacana mesmo, né, que está um dia, que tem um pouco fechado, né, mas está fazendo solzinho, bacana também, e aqui, pessoal, né, o escorrega, também, é legal, né, que tem essa passagem aqui de água, muito bacana, e tem várias tendinhas, como essa daqui, né, pessoal, tem aquela na parte de areia, né, frente a, onde tem a piscina com ondas artificiais, né, e aqui também, vários locais que tem, né, aqui, local agradável, e vamos, né, girando, mostrando aqui pra vocês, toda essa estrutura bacana aqui, de lazer, né, em Juazeiro do Norte, pessoal, olha só, vamos descer um pessoal ali na frente, muito bacana, descendo ali, e aqui vocês vão conhecendo, aqui, né, no praia, pessoal, aqui, em Juazeiro do Norte, conhecemos aqui essa parte, né, vamos aqui pra parte do restaurante, pra vocês conhecerem também, essa estrutura, depois eu vou pegar uma imagem lá de cima, pessoal, naquela escorrega, para vocês terem uma visão bem ampla, né, aqui, dessa parte, aqui é um quiosque, né, de bar, tem essa parte aqui, né, acho que aqui, pessoal, é aquele motorzinho, né, que faz a água ficar em movimento, aqui nessa parte, bem bacana, aí vamos aqui, ó, em direção aqui a, restaurantes, né, e tem muitas pessoas, é bom, só tem essa área de areia, né, aqui, que fica bem bacana, né, aqui, a sua, estadia, nesse local agradável, né, aqui, só acho uma área de lazer, pessoal, aqui, ó, a paixão de que tem os restaurantes, né, bem amplo, vocês vão conhecer aqui, toda essa estrutura bacana, pessoal, aqui, né, do Praia Park, e ali embaixo tem mais um espaço, né, de lanchonete, como também pre-ground, né, ali, e lembrando, pessoal, que aqui, né, como eu apresentei para vocês o hotel, o hotel Verdes Vales, para quem se hospeda, né, lá no hotel, tem aqui acesso livre, né, aqui o Praia Park, e o que deixa ainda mais atrativa, assim, a hospedagem no hotel Verdes Vales, né, e além de vocês hospedarem, tem todo esse espaço disponível, para você passar o final de semana, né, então, se você não viu o vídeo da estrutura do hotel, vou deixar aqui embaixo o link, né, do vídeo, que eu gravei toda a estrutura do hotel Verdes Vales, né, para você, conferir, pessoal, é aqui onde eu iniciei, né, aquela gravação, do balde quente de água, e derrama, em cima, tá, porque isso é bem legal aqui, quente de tobogã, né, e aqui um pequeno playground também, aqui, ó, para criançado, né, fica bacana demais, e agora, pessoal, eu vou pegar uma imagem lá de cima, né, daquele escorrega, para mostrar para vocês, é, a visão daqui, né, para vocês verem com detalhes, lá de cima, e aqui também, do lado, tem aqui um campo, né, gramado, também, para bater aquela bolinha, né, tem aquele gramado bacana, aqui nessa parte, e tem aquele espaço ali também, para fazer algum evento, né, tem aquele espaço lá no fundo, bem bacana, então, eu vou subir naquela parte de cima, para a gente pegar aquela imagem, de cima, pessoal, e aqui, pessoal, estamos aqui, né, no topo aqui do escorrega, do praia parque, né, um local bem agradável, ó, segue descendo aqui, ó, os banheiros, muito bacana aqui, ó, né, e vamos, mostrando para vocês, pessoal, aqui, essa visão aqui de cima, né, e ainda tem esse, grande equipamento aqui, ó, e você sabe, com aquelas boias gigantes, então, olha que legal, e é bem alto aqui, ó, né, um local agradável, pessoal, aqui, né, praia parque, lazer, hotel aqui também, o hotel Verdes Vales, né, no lado, que compõe esse lindo local aqui, de lazer, né, em Juazeiro do Norte, pessoal, o pessoal segue descendo aqui, ó, bacana demais, pessoal, aqui, né, e vocês vão conhecendo aqui, toda essa estrutura, né, bacana, em Juazeiro do Norte, pessoal, mas o bacana é aquela piscina ali, pessoal, com aquelas ondas artificiais, né, bacana demais, né, olha só que bacana aqui, a diversão é garantida, aqui, então vale a pena, viu, e esse grande equipamento aqui, ó, que é descido com aquelas boias gigantes, a gente está desativado no momento, né, mas logo, logo vai voltar, e vai ficar outra atração bacana aqui, né, no Praia Par, aqui, pessoal, estamos num local, né, de piscina pra crianças, né, onde tem essa baleia, né, bem bacana, como também tem essas barraquinhas, né, aqui, essas tendas, no caso, bem próximo também, pra quem preferir ficar aqui, ó, tem um local bem amplo, né, ó, e tem, né, esse corredor bacana aqui, de água, que é bem longo, você pode dar uma volta, né, completa assim, nessa atração bacana aqui, no Praia Parque, e vamos conhecendo, né, toda essa estrutura, aqui, e aqui, né, pessoal, mostrando essa visão também, aqui, dessa parte, da piscina, com ondas artificiais, né, e que é bem grande aqui, né, esse local, vamos conhecendo aqui, toda a estrutura do Parque Aquático, aqui, Praia Parque, né, aqui de Juazeiro do Norte, pessoal, e ali o balde, né, sempre cai ali, cheio de água, uma excelente atração, né, pra todos que ficam aqui, ó, bacana, bacana, bacana demais, pessoal, aqui, ó, e ali, no fundo, ficam os prédios, né, de Juazeiro, tem vários prédios nessa parte, estamos aqui, né, no bairro, Lagoceica, de Juazeiro do Norte, pessoal, bacana demais aqui, ó, a partir de duas pessoas, pessoal, você, paga uma taxa de 35 reais, né, tem a taxa individual, que é 70 reais, mas vale mais a pena, vim com duas pessoas, né, que paga apenas 35, e a minha entrada também, né, que é 35, como a individual inteira é 70, a, a entrada, né, mil por meia, é 35, e a partir, né, de, você vê, com uma turma bem grande, né, uma excursão a partir de 15 pessoas, eles conseguem abaixar o preço até 30 reais, por cada pessoa, então, vocês conheceram aqui, essa excelente estrutura, né, aqui do Praia Park, fica aqui no bairro Lagoaceica, vou deixar na descrição aqui, o endereço também detalhado, também o endereço do hotel, fica aqui atrás, né, que é a que faz parte do complexo do hotel Verdes Vales, então é isso pessoal, se você gostou, deixa aquele like, inscreva no nosso canal, e até o próximo vídeo, se Deus quiser, tchau, um abraço a todos,